BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é quarta-feira, 23 de agosto. Meu nome é Danilo Teodoro, sou assessor de agronegócios no Banco do Brasil, em Bauru, São Paulo, e falaremos sobre o cenário do algodão. O relatório mensal do Departamento de Agricultura Norte-Americano, o SDA, trouxe números mais animadores ao mercado mundial de pluma. Apesar da pouca diferença no índice de consumo, a produção mundial recuou 3%, impulsionada pela distribuição desigual de chuvas na Índia, sinalizando que pode ser um ano de pouca produção e pelo clima seco nos Estados Unidos, sobretudo no Texas, fazendo a produção do país recuar quase 15%. Estes fatores alavancaram a cotação na Bolsa de Nova York, que alcançou patamares mais próximos de 90 centos de dólar por pound. No Brasil, a colheita atingiu aproximadamente 62% da área, de acordo com o boletim de agosto da Conab. A produção nacional foi revisada para 3,03 milhões de toneladas de pluma. Caso o número se confirme após a colheita, será a maior safra brasileira da história. É importante salientar que, apesar dos Estados Unidos estarem passando por dificuldades climáticas, não possuem em sua safra de algodão a mesma influência comparando a sua importância no setor de grãos. O país é o terceiro maior produtor mundial, com 12% de participação na produção global. Para se ter uma ideia de comparação, a China e a Índia possuem, respectivamente, 24% e 21% de participação, praticamente o dobro da participação norte-americana. Sendo assim, é comum que os preços procurem acomodação ao longo dos dias. E pensando nisso, o Banco do Brasil possui as opções agro para que o produtor se resguarde de uma possível oscilação na cotação. Atualmente, temos opções de venda, put, com vencimento em novembro 23, com strike preço garantido entre 78 e 81 centos de dólar por pound, e fevereiro 24, com strike entre 77 e 81 centos de dólar por pound. Acesse o app BB Menu Agro e faça uma simulação ou procure seu gerente de relacionamento para mais informações e conte sempre com assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Para tudo que o agro imaginar. Banco do Brasil.